Desde que a gente terminou Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura passe Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfreguei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra ela traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra ela traumatizei Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfreguei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra ela traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra ela traumatizei Fui lá e traumatizei Pronto, descobrimos Como insegura nasce Essa vai pra todas as rancorosas Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não andei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no livro E aí eu desejei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela sonha na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um convarte assim Tenho medo de te perder Os meus alimentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela sonha na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter copo Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De mandar pra longe De mandar pra longe Os meus alimentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio E aí, deixou ela? Deixei e foi quieto Essa é pros falador Alô, Inês E o porta-malha explodindo Tocando, só os modão Cigarro já na betuca Tá quase queimando a minha mão Desabarata, cacheta Na mesa, espetinho na promoção Tem vida mais cara Mas melhor que essa não Quem vem até desacreditar Nessa vida que eu tô levando Como é que ganhando tão pouco Bebe tão Esse aí não presta Não vale nada Mexe com coisa errada Alô, Inês Bebe que nós paga Pra quem tá me engenhando Tudo que eu tô fazendo Faz o quê? Bebado Pra quem tá me julgando Pros fisca de sofrimento Bebe mais Me fala menos Pra quem tá me julgando Tudo que eu tô fazendo Bebe mais Bebe mais Bebe mais Me fala menos Pra quem tá me julgando Pros fisca de sofrimento Bebe mais Me fala menos Cês enche o saco Cês enche o saco Eu encho a cara Ou cês aturou Passa a raiva Falou, igreja Bebe que nós paga Cês enche o saco Eu encho a cara Ou cês aturou Passa a raiva Falou, igreja Cês enche o saco Quem vem até desacreditar Nessa vida que eu tô levando Como é que ganhando Que eu tô fazendo Quem gostou faz barulho brasileiro Muito obrigado Eu vou sair hoje Pra sair no masfólio Espremer seus ciúmes Pra ver se seu olho escorre Vou colar nas boas Os vasinhos comuns Buscando o que se odeia Aonde tem sete pra um Saí pra fazer uma cena Entrei no pessoal Na demais E aquele cara alagado Enferrujado nos pás Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Era pra te passar a raiva Passou da minha língua E foi pro coraçãozinho ver Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão Uma boca na boca E não tinha você Eu te esqueci sem querer Se não tentar Não esquece de jeito nenhum E às vezes sem tentar Esquece também Também Saí pra fazer uma cena Entrei no pessoal Na demais E aquele cara alagado Enferrujado nos pás Deixou uma saudade pra trás Eu te esqueci sem querer Eu te esqueci sem querer Era pra te passar a raiva Passou da minha língua E foi pro coração Sem ouvir Eu te esqueci sem querer Quando vi tinha um copo na mão Uma boca na boca E não tinha você Eu te esqueci sem querer É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Mas bem que eu queria É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganado E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara 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 Nesse caso eu e você Somos a prova viva Nem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o ar Porque eu tô bebendo Mesmo que você negue o foda Para se você segue sendo O quê? A maior saudade De todos os tempos Só isso A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o alvo Que eu tô bebendo Mesmo que você negue o foda Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Obrigado, gente Obrigado, meu parceiro É o nosso pra sempre É o nosso pra sempre Que eu tô bebendo E o nosso pra sempre O que eu tô bebendo É o meu nosso pra sempre E o meu nosso pra sempre A minha saudade Eu tô bebendo E a minha saudade Eu tô bebendo Sabe que eu tô assim? Era só você ter pedido Desculpas E você já saiu pra rua E beijou Uma ou duas poucas Que pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas já que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Eu não, eu não tava terminando não A briga foi feia Teve dedo na cara Cadê o melhor que eu, hein? Cadê o melhor que eu? Quem sabe canta assim? Vem! Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cê deu Cê deu Foi volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cê deu Foi volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou Voltou Não achou Voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? 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 Cadê? Cadê? Cadê suas amizades Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cê deu Foi volta por baixo Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou Não achou Cê deu Foi volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou Não achou Voltou Eu quero ouvir vocês Cê deu Foi volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou Não achou Cê deu Foi volta por baixo amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou Não achou Voltou Eita rapaz Encontrei Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura De nossas fotos rasgar E uma bruma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas estirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi A loucura De nossas fotos rasgar E uma bruma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas estirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Mas foi na hora da raiva Na hora, 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 na hora da raiva Terminou e quem foi largado E quem foi largado não espera Eu sei que minha vida 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 Disse que eu tava solteira Eu tava solteira Eu implorei pra voltar Não me manda embora Não me manda embora Surpreso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu travocadava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteira Eu tava solteira Eu implorei pra voltar Não me manda embora Surpreso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteira Eu tava solteira Eu implorei pra voltar Não me manda embora Surpreso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu tava na porta De quem mais tinha saudade Vê se fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá, até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido aí Cê nem pensa, me grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Esse fui eu ontem à noite Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem Dizendo Cê é louco, tô com o outro Tô top 2 da sua lista Tô top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim que esse doido aí Cê nem pensa, me grita Faz assim, ó Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua lista Tô na torcida pra ser top 1 da sua lista Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Não foi por um triz Mas o inca vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faz ela feliz Faz ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triz Mas o inca vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Eu não vou te pedir pra voltar Mas vê se não me esquece Que eu também não vou conseguir Nem se eu quisesse Deixe estar Como está Mas não deixa Só responde uma coisa Talvez mais que uma Com toda sinceridade Me dê Dois minutos do seu tempo Depois disso eu vou embora Só completa a frase Vai Quando você me vê com outra pessoa No meio da rua Nessa hora você vai disfarçar Vai chegar em casa e perceber Que não estava imune Vai desabar O nome disso é Completa aí Pra gente tentar contra as pessoas Várias tentativas E ver que nada é de verdade Quando alguém te chamar pra sair E você já não tiver vontade Completa aí O nome disso é Quando soube as respostas Sorriu e não falou Completo pra você O nome disso é amor Responde uma coisa Talvez mais que uma Com toda sinceridade Me dê Dois minutos do seu tempo Depois disso eu vou embora Só completa a frase Quando você me vê com outra pessoa No meio da rua Nessa hora você vai disfarçar Vai chegar em casa e perceber Que não estava imune Vai desabar O nome disso é Completa aí Quando a gente tentar contra as pessoas Várias tentativas E ver que nada é de verdade Quando alguém te chamar pra sair Você já não tiver vontade Completa aí O nome disso é Quando soube as respostas Sorriu e não falou Completa aí Completo pra você O nome disso é amor Quando soube as respostas Sorriu e não falou Completo pra você O nome disso é amor E o que eu não disse na música É ciúme e saudade Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história Uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Se liga só Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem É bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raio Prometo que só câmbio e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, raio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raio Prometo que só câmbio e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, raio Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raio Prometo que só câmbio e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, raio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu vejo de olho fechado Oh, raio Prometo que só câmbio e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, raio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Oh, raio Tem dia que é noite na vida de muita gente, viu? Hoje eu acordei com uma notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café Abri uma cerveja pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo com uma pilha de presente Ele segurando a chave E você com uma plaquinha escrito No novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto antes do casamento Se explica agora Exato é chato de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora a raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo com uma pilha de presente Ele segurando a chave E você com uma plaquinha escrito No novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto antes do casamento Se explica agora A cara a gente vai te ver Já fez com uma pilha de presente E você com uma pilha de presente Tá doendo aqui, mas o amor da sua vida é esse cara aí Tá doendo aqui, mas o amor da sua vida é esse cara aí Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de você, se não tiver cê vai ter que ficar Diz aí! Eu me amo com essa sua didinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com colunhão de beijo Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com colunhão de beijo Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vi! Eu vim acabar com essa sua didinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com colunhão de beijo Seu coração é meu e o meu é seu também, com colunhão de beijo Seu coração é meu e o meu é seu também, com colunhão de beijo Vai namorar comigo sim, vai comigo igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com colunhão de beijo Seu coração é meu e o meu é seu também, com colunhão de beijo Vai namorar comigo igual nós dois não tem, com colunhão de beijo Se reclamar cê vai casar também, com colunhão de beijo Seu coração é meu e o meu é seu também, vai namorar comigo sim Obrigado! Todo mundo tem Aquela pessoa? Tem Lógico que tem Você também tem que eu ser A mesma pessoa Não adianta negar Que tem passe livre, carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Da portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta Nega não Que tem passe livre, carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é De ser o que é Todo mundo tem Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Eu visitei algumas camas Beijei várias bocas Mas só teve uma Que me fez arrepiar Não foi por falta de vontade Nem de tentativa Só que nessa vez Eu já vi que Não vai rolar É que a gente é feito em Paris Eu já encontrei o meu Mas a minha alma gêmea Mora no abraço de alguém Que mereceu Bem mais que eu O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha burrice Conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou Deixar do jeito que tá Deus me livre de te tirar Dos braços de quem ama E não saber cuidar O universo conspirou O universo conspirou O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha burrice Conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou Deixar do jeito que tá Deus me livre de te tirar Dos braços de quem ama E não saber cuidar E não saber cuidar O universo conspirou O universo conspirou O universo conspirou Pra gente se encontrar Pena que a minha burrice Conspirou pra eu não te valorizar Ir atrás também não vou Deixar do jeito que tá Deus me livre de te tirar Dos braços de quem ama E não saber cuidar Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você também Me preocupo, que apesar dos pesares eu sempre quero te ver bem E ainda vou além, em uma relação sei que não vai ser fácil amar outra alguém Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir E eu amo você, eu amo você, eu amo você Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu vive morro por ti Tem semanas que às vezes sofro bem as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nessa pragueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história E hoje Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vive novo por ti Tem semanas que às vezes sofro, venha a ser caída Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar na memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar, minha mente apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Ah, 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 ah Amém. Você vive me procurando nele E hoje está com ele Sua cabeça está em outro lugar Até o seu sorriso é de mentira Olha que ironia Você tá querendo me comparar Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pelo amor para a cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mais do que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pelo amor para a cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mais do que eu te amei Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus defeitos Gosta de cabelo castigado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Ele nunca vai ser eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado O céu O céu O céu Me enrava ou tem tantos lençóis Era só lembro que era nosso Me dava bem no singular Bastou uma noite Fica comigo pra vida toda Nós dois sem roupa olhando pro céu Imaginando a gente de terno e velho O céu explica tudo de As estrelas são as várias paixões que adivinem O céu explica tudo, o amor é feito a lua Adivinham o que você quer no meu céu O céu explica tudo pros nossos corações As estrelas são as várias paixões que adivinem O céu explica tudo, o amor é feito a lua Adivinham o que você quer no meu céu Vai daí Juliano, vai daí Juliano Você vive me procurando nele e hoje está com ele Sua cabeça está em outro lugar Até o seu sorriso é de mentira Olha que ironia Você tá querendo me comparar Quer me ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pela roupa com o vestido Duvido que ele foi Além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês hoje Mas eu duvido Duvido que ele te amou Mas porque eu te amei Ele também usa preto Gosta de cabelo castigado Se ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Não deixe ele saber Que ainda ama o seu passado Não deixe ele saber Que ainda ama o seu passado E pra que foi se envolver com alguém Se todo mundo ainda sabe que você me ama Tá escrito no seu olhar Tentando disfarçar Mas quando vai dormir e chama Eu vou dizer que não fiquei surpreso Quando mandou sua amiga Me dá seu telefone na balada aquele dia Agora é minha vez de dar o troco em você Vou telefonar pra te dizer Como é que é? Eu sou o seu presente Eu não sei Olha pra você Tá na hora de me ver Tô ligado pra você Mas não é pra te pegar É pra te dizer O que é? Será que eu sou bandido Quem é que nós envolveremos? Olha pra você Tá na hora de me querendo Tô ligado pra você Mas não é pra te pegar É pra te dizer Assim não vai rolar Assim não vai rolar Assim não vai rolar Obrigado Obrigado Eu sou o seu beijo Nós dois varando a noite Se amando E agora não dá pra esquecer o beijo Apesar do pouco tempo Causou um estrago Mas o que estraga tem que consertar Se ela não vier eu vou buscar Depois que se conhece não esquece Depois que se abraça não liga Depois que se abraça não liga Tinta de amor quando mancha não apaga Depois que se conhece não esquece Depois que se abraça não liga Tinta de amor quando mancha não apaga Tinta de amor quando mancha não apaga Tinta de amor quando mancha não apaga Toda noite eu te ligo Te pedindo pra sonhar comigo Que sonhando eu vou te encontrar também Que te encontrou Que me entregue ao seu corpo bonito Nitidamente sua imagem E um beijo Uma música Insistente e despreconeçou Alguém tava me ligando Era você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você E tem sido você Na realidade eu fantasia Enquanto eu merecer Será você Só pelo fato de te amar Me sinto uma pessoa melhor Na certeza que você existe Na tua ausência Não me sinto só Continuo sendo mesmo Mas em minha vida tudo mudou Uma noite escuro e fria A melodia, a canção entrou Me diz como explicar Seus nossos sendo os mesmos que os meus O que acontece O que acontece toda vez que eu olho nesses olhos seus Faço um monte de perguntas E às vezes até acredito Que as nossas duas vidas já viveram juntas Se o medo e o meu irmão acaso desafinar Ou se eu não te der voz pra cantar Pra cantar Nada vai impedir De dizer e provar Que nessa vida eu só vivo pra te amar Que nessa vida eu só vivo pra te amar Só pelo fato Um dia me perguntaram Se ainda tem um sonho pra realizar Eu tenho vários Mas no momento O maior deles é ser você Pra que tentar negar Tá enxugando o gelo É o mesmo que soprar Depois que quem mudou Me desculpa Essa voz roca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Mas eu não sou você Mas eu não sou você Eu descia do salto e olhava pro alvo e olhava pro alvo que tá nessa frente Jogado água fria nesse coração Jogado água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e chorando e olhava pro alvo e olhava pro alvo e olhava pro alvo que tá nessa frente Jogado água fria nesse coração de cabeça quente Mas eu não sou você Mas eu não sou você Mas eu não sou você E eu passei essa noite Chorando e pesando Se eu fosse você E eu não sou você Em todo relacionamento Existem brigas Discussões Desentendimentos E não há nenhuma maneira melhor Do que acabar com uma briga Do que ir mudando de assunto Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida Seria o medo Seria acordar Não estar com você Chega da trevedeira Chega da trevedeira Um mal na barriga Quem ama demais Nosso corpo abriga Ciúme demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Su amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Chorar embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar Vontade de você Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Su amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Chorar embora Eu nem lembro o porquê 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 Vai me dar Vontade de você Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Chorar embora Eu bem sei Que nessa hora Vai me dar Vontade de você Mudando de assunto Você tá tão bonita Eu não lembro o porquê Eu nem lembro o porquê Eu não lembro o porquê E dá um topa, duas novinhas, tudo louco, encostando no meu carro Pode chamar na bota que eu sou acostumado Tenho muito dinheiro e eu sou desmantelado O novinha se prepara, vai começar o piseiro Vem quicando e rebolando no som da minha saveira O novinha se prepara, vai começar o piseiro Vem quicando e rebolando no som da minha saveira Vem se não desmantelo, vem se não desmantelo As novinha tão quicando no som da minha saveira Vem se não desmantelo, vem se não desmantelo As novinha vem quicando no som da minha saveira Vem se não desmantelo, vem se não desmantelo As novinha tão quicando no som da minha saveira Vem se não desmantelo, vem se não desmantelo Duas ovinhas vem quicando no som da minha sabera Piseiro de sabero com o paredão topado Duas ovinhas tudo louca encostando no meu carro Pode chamar na bota que eu sou acostumado Tenho muito dinheiro e eu sou desmantelado Duas ovinhas se prepara vai começar o piseiro Vem quicando e rebolando no som da minha sabera Duas ovinhas se prepara vai começar o piseiro Vem quicando e rebolando no som da minha sabera Vem se não desmantelo Vem se não desmantelo Duas ovinhas vem quicando no som da minha sabera Vem se não desmantelo Vem se não desmantelo Vem se não desmantelo Vem se não desmantelo